Decisão final sobre invasão da área particular no Jardim Aeroporto em Ribeirão. Hoje à tarde aconteceu uma audiência de conciliação para reintegração de posse. A audiência de conciliação durou duas horas. Os moradores que representaram as famílias que estão em área invadida no Jardim Aeroporto saíram da reunião sem comentar o resultado e nem quiseram gravar entrevista. Mas o advogado dos proprietários do terreno informou que a juíza deu um novo prazo para os ocupantes deixarem o local. Ficou definido agora nessa audiência que até o dia 5 de maio eles poderão desocupar a área de forma voluntária. Caso isso não ocorra, a justiça será comunicada e será feita a desocupação de forma forçada. O processo demorou 12 anos para chegar ao fim. Agora não cabe mais recurso. Em janeiro deste ano as famílias foram notificadas para desocupar a área. E agora os moradores terão de cumprir o novo prazo voluntariamente. Todo mundo desempregado. Como que faz? Tem gente doente. A gente está assim até desesperado, né? Porque a gente não sabe para onde ir. Não temos para onde ir, não temos condição de pagar um aluguel. Para o defensor público cabe à administração municipal a responsabilidade de criar uma política pública de habitação, que segundo ele não existe em Ribeirão. As eventuais medidas que foram feitas na área de habitação na cidade não foram eficazes até agora. Tanto é que as ocupações têm crescido. Cerca de... o ano passado nós tínhamos cerca de 50, hoje nós chegamos a ter praticamente 70 ocupações. Cerca de 80 famílias estão na área particular do Jardim Aeroporto desde 2004. No total, são 250 pessoas divididas em 33 lotes. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A administração esclareceu que a área invadida é particular e por isso não cabe à prefeitura se manifestar. Sobre invasões de áreas públicas, a fiscalização geral do município já informou que não irá permitir formação de núcleos de favela na cidade e que o governo está em busca de recursos nas esferas estadual e federal para oferecer moradias dignas à população. E aí